Eu sempre vou, eu sempre vou, eu sempre vou, eu sempre vou te amar Eu sempre vou, eu sempre vou, eu sempre vou te amar Filho hoje eu vim aqui para te falar Tudo que eu passei, você não vai passar Eu vim do nada, e fiz tudo acontecer Meus pais não pensavam em mim, feito eu penso em você Minha história é triste, eu não vou falar Sou ponto positivo para te guiar Eu te amo, e sempre vou te amar Eu te amo, e sempre vou te amar Calma papai, eu vou realizar Tudo que não conquistou, eu vou conquistar Tudo que sonhou, eu vou concretizar Cuidado de ti, feito cuida de mim Eu sempre vou te amar É o Gabriel Eu sempre vou, eu sempre vou, eu sempre vou, eu sempre vou te amar Eu sempre vou, eu sempre vou, eu sempre vou te amar Filho hoje eu vim aqui, para te falar Tudo que eu passei, você não vai passar Eu vim do nada, difícil tá acontecendo Meus pais não pensam em mim, feito eu penso em você Minha história é triste, eu não vou falar Só ponto positivo, para te guiar Eu te amo, e sempre vou te amar Eu te amo, e sempre vou te amar Calma papai, eu vou realizar Tudo que não conquistou, eu vou conquistar Tudo que sonhou, eu vou concretizar Cuidado de ti, feito cuida de mim Eu sempre vou te amar Eu sempre vou te amar É o Gabriel Eu sempre vou Eu sempre vou Eu sempre vou Eu sempre vou te amar Eu sempre vou Eu sempre vou Eu sempre vou te amar Eu sempre vou te amar